Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa tio? Tô no pique de Goiás moleque Vamos gravar um vídeo aqui pra vocês, daquele jeito, deixa eu ver se a câmera tá gravando Tá gravando Que vamo hein? Queria mandar um salve pra galera de Minas Gerais e Belo Horizonte que tá acompanhando A galera do Mato Grosso e do Goiás Goiélia Valeu todo mundo aí galera Rio de Janeiro também tá sempre aí em peso Só moleque do hoje Vou dar um salve lá pra Nayara, Tite Loirinha linda do meu coração, coisa linda, maravilhosa Casa comigo, sua linda Te dou um fogão de seis bocas, fi Lá da faculdade de Florianópolis, pedi um salve pras universitárias de Florianópolis Beijo linda Vou dar um salve também pros irmãos lá do Pará Oi! Eita porra! Barulheira mano! Vou dar um salve pro Marcos Santos e Matheus Santos lá do Pará Ajudaram nós comprando uma camiseta cada um velho Marcos e Matheus, vocês podiam formar uma dupla sertaneja Marcos e Matheus, as mina choram As mina mijam dole Hoje o olhão vai ser o seguinte, vocês devem estar aí se perguntando Mike, que porra de legenda é essa aí no vídeo aí de Xoxota 6 Play? Calma aí que eu vou explicar parceiro Vai fazer o seguinte, nós vai fazer tipo um jogo no vídeo Como assim Mike, um jogo que você tá me tirando seu pau no cu do caralho? Como que você quer fazer um jogo no vídeo? Não tem como eu jogar seu idiota Pera mano, calma, calma, calma velho, calma mano Calma, sem a pavor mano, não me mata Eu vou fazer o seguinte, nós vai dar um rolê Eu vou tentar fazer vários episódios Vai depender do que vocês vão comentar e da repercussão do vídeo Entendeu? No episódio de hoje a gente vai fazer o seguinte A cada mulher que olhar na rua Vai pegar e vai marcar um ponto Um ponto Vai ter o placar aqui no canto do vídeo Que comece o placar, que comece a pontarinha E a cada mulher que olhar, ela vai marcar um ponto Fechou? Vamos que vamos hein mano Vamos que vamos daquele jeito Deus no comando Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade Cueca não vai contar hein Quem sabe em outro vídeo nós faz um bagulho mais diferente Mas hoje vai ver as novinhas As novinhas As mina As pepeca do mal As pepeca voadora Vai sinaleiro Abre aí pra nós Parceiro Que que custa É só um sinal Só abre e solta a nós Vai abrir, vai abrir Solta a nós sinaleiro Vai sinaleiro Vai sinaleiro Ai porra Caralho mano Sinaleiro é uma novela hein mano Nossa mano Hoje tá Eu vim sem luva mano Procurei a luva lá em casa Lá e não achava Falei eu vou sem essa porra Se eu cair o problema é ralar essa mão aqui né mano Vocês já pensou se eu fico com essa mão ralada? E aí parceiro Como que eu fico? Sem a mão direita Se é que vocês me entendem O que vamos hein? Olha que vocês gostam do vídeo hein mano E moleque tá frio pra caralho véi Só não tá mais frio que o coração das mina Tá ligado? Mas tá frio pra porra mano Tem que tentar ir devagar Tá vendo? Opa Olhou de zoinho Tentar ir devagar Porque senão não pega o bagulho Tá ligado? Obrigado Olhou lá de dentro Tem dois pontos já né É isso mesmo produção Cueca não vale hein parceiro Cueca não vale Cueca não vale Cueca não vale mano É novinha ali mano Coisa linda de Deus velho Mano tá com pressa aqui E aí caralho Geralmente choque hein mano Opa Mais um Fico andando muito rápido hein parceiro Vai fi Vai 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 Você tá com uma pressa Que Deus me livre Que você não joga na direita e passa Vai Que de jeito hein mano Quem me viu mentiu Quem me viu é verdade Esse tiozinho entra em choque Tem uma que é gente boa E a outra tá ligada A outra mais estressada com a vida Uma tá de cara feia Ou tá dando risada É assim né mano Olha de novo Só vamos Só vamos que vamos Não sei se o vídeo vai ficar claro Tô fechando aqui cuzão Não vai ter nada Mais um Mais um Mas olha mano Não tem conversa Tá ligado Dois pontos Não vai zerar o placar Mano Escurecendo Não sei se vai dar pra vocês ver filé Mas vamos que vamos Da porra E ali ó E ali ó E ali ó E aí E aí Agora explodiu Agora eu não sei nem quanto ponto que deu Só na hora que eu ver o vídeo Ah pico Ai caralho Mano quem tá chegando em agora Se inscreve no canal Me dá aquela força Deixa aquele like no vídeo Se você gostar Se você não gostar Deixa o like também Porque se é gente boa Tá ligado Eu adoro fazer isso aqui no terminal Ó Se liga só Tá lotado de gente Treme o bagulho Mano Treme Tá ligado Opa Mais 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 pontos O placar vai explodir Mano É pessoal Saiu bonito hein Mano Isso aí é filé do boi Olha lá Terminal novo Quantos pontos Nós não ganhamos ali dentro Se nós pudéssemos ver a cara Das pessoas Tá ligado Era ponto pra cacete Mano Mano Isso é ó Cheio de gente Que não bagulha Véi O que vamos O que vamos Nós não para não Deixa eu ver Como que tá o vídeo Aqui Tá gravando Pelo menos né Filha da mãe Essa câmera Ultimamente Me deu uns mil Gravei mano Perdi altos vídeos Louco mano Aquele jeito hein Daqui a pouco Tem que estudar ainda Por que nós é pobre E nós quer ficar rico Um dia na vida Então nós tem que estudar Porque nada cai do céu Tá ligado Tô no último ano da faculdade Faço análise E desenvolvimento Desses temas Pra quem vai perguntar Pra quem vai perguntar aí Já me fodi pra caralho Tá ligado Já reprovei Outras vezes Galerinha Obrigado Mais um moto Ai 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 que é xoxota 6 Parceiro Que não é qualquer motinha Não Que é xoxota 6 Né irmão Qualquer moto mais louca Da cabeça que tem Quem me viu metiu Quem ouviu a verdade Corre 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 Olha lá a gente Correu Ai caralho Opa Aquela ali Pra mim na balada Olha de novo Mais um ponto Linda Obrigado A loirinha Ai loirinha Aqui vamos Você é louco Cachoveira Olha as de branco As de branca As enfermeiras E eu caí de moto Tomara que eu caia de today Não caia de xj Eu quero que elas cuidem de mim Pode cuidar Me dá meu anjo Me dá a aguinha na boca Vai Opa Vai pro outro Olha o ponto de ônibus Aqui moleque Olha esse tributo pra cá Não é uma Harleyzone Que lé Deus do camando Centrão de Londrina A moto já esquentou Graças a Deus Eu tô com frio Só não tô com mais frio Do que aquele que ama Aquela mina com o coração gelado Tá ligado Se tiver com calor Meu amigo Só se chegar na ex Tá ligado Aí você vai sentir o gelo E gela E gela E gela gelando O bagulho E gela gelando O bagulho O que vamos Se foda Se foda Fodendo Fodendo Se foda Vou continuando Nem comigo Mano Assistir até o final Carimbo O like Voadora no like E aí viado Bom Só acelerando Fazendo barulho É nóis Pique do Goiás Oi Tá né Tá aqui Turbal aí Tô filmando Vai sair no YouTube Lá Vai lá pra aula Daqui a pouco Ligar direto Óia mano Óia Óia Fez nossa É Bruno O bagulho é louco Vou ter que colocar Eliminador de rabeta Na minha moto Aquela luzinha da placa Quebrou Sabe o suportinho Foi lá Falou mano Mano É muito ponto No bagulho aqui Tá ligado Eu não entendo mais nada Que tá acontecendo O que que tá acontecendo Me explica Alguém Alguém me explica Porque eu não sei Pera aí Tiozão Pera aí Sei lá Já quantos pontos Foi nesse bagulho aí Mano Sei lá Vai pontuando Tá ligado Oiô Aí pontua Ah porra Vai XJB XJ6 Sua linda Sua delícia Sua perigosa Caçadora de pepeca Essa minha moto Porra Essa minha moto Caralho Pode ter moto Que anda mais Que berra mais Mas que causa mais Que essa aqui Não tem não Que toca mais O coração das mina Olha ele Olhares Vários pontos Vai ficar milenário Nesse joguinho aqui Daqui a pouco Nós já tá level 99 No bagulho Só vai que vai O placar Olha o busão O busão tem vários Olhares também Eu não vou nem colocar Porque se passa Vocês não vão conseguir ver Eu só vou contar O que vocês conseguem ver Vou contar o que dá pra ver No vídeo Entendeu Se eu falei Aqui na gravação Que a pessoa olhou Porque eu vi a olho nu Mas no vídeo Não der pra ver Eu não vou colocar Beleza É isso aí galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando É nóis Daquele jeito Vocês são zica Pra caralho Tô juntando com vocês Comenta essa porra Eu respondo Tô nem aí Eu respondo mesmo Respondo tudo Tudo Tá ligado Às vezes um comentário Ou outro assim Tipo assim Comentário breve Talvez eu vou lá E só dou meu like Mas se você tá perguntando Alguma coisa Quer saber alguma coisa Que não foi falado em vídeo Né Porque Não tem nada mais injusto Que eu fazer o vídeo Você perguntar O bagulho que eu tô falando No vídeo Né mano Daí você já tá me zoando Tá ligado É nóis mano Aquele jeito Terminar por aqui Muito obrigado a todos Fui Mais um ponto ali Tá Pera aí Pera aí Pera aí Ah Foda que esses caras Vai travar eu aqui No corredorzinho Corredorzinho de malandro Tiozinho Tiozinho Vai Tiozinho Não precisou deixar Meu passo Cruzamento aqui Tem que ficar Esperto Opa 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 Cruzamento aqui Eu disse que eu tô falando Galera Beleza Você pega e vem no corredor No cruzamento O cara cruza Eita Eita Esse cara vai travar Eu vou Gostoso aqui Vai travar ou não Rapaz Mas esse vai Vou terminar por aqui Galera Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo Daquele jeito Se inscreve aí Compartilha o vídeo Com aquele seu amigo É nóis Fui